e nós temos que essa televisão aqui é uma tv ao ser essa televisão segundo a proprietária falou para mim que ela pagou tudo nem sequer a luzinha dela acende e a gente vamos colocar ela aqui na tomada agora para você ver que ela não tá acendendo aqui a tomada vou colocar e pegar o controle vamos ligar não liga nada tá vendo esse é o controle remoto dela isso aqui e a gente vai tirar aqui da tomada e vamos mostrar aqui a referência dela viu o modelo dela vamos vir aqui que a gente vão abrir ela para procurar o defeito um aqui galera modelo dessa tv AOC 32 LED TV agora o modelo é isso modelo LE 32H 1461 entendeu vou repetir novamente LE 32H 1461 é o modelo da TV certo a gente vamos abrir a caixa da TV para procurar procurar o defeito tirar o cabo fechado de fenda tirar o último parafuso aqui que a gente já desparafusou ela galera para adiantar mais o não é o serviço e vamos fazer o que galera a gente vai mostrar vocês o defeito da TV certo que na placa da fonte vai ter um defeito que a TV tá ela não acende o LED ok galera nós estamos aqui é para a gente fazer as medições do do para procurar o defeito da TV certo a galera eu vou eu vou descarregar a TV para não queimar o meu aqui no penômetro entendeu colocar aqui ó descarregar esse capacitor de carregamento né vamos assim a gente vai colocar vamos colocar em um bip né um bip aqui para vocês ver como é que vai ficar tá se ele o bipar galera uma vez só o diodo os diodos também aqui tem três diodos eu vou começar pelos três diodos certo aqui ó veja bem ó esse descarregou esse também agora a gente vai virar os três diodos né vamos lá aqui ó tá legal tá legal tá legal não tá em curto o que que ocorre galera a gente vamos ver aqui o acoplador aqui ó o acoplador a entrada tá legal aqui a saída né e a saída vamos ver aqui na parte do da entrada tá legal também vamos olhar esse outro diodo grosso aqui galera dá uma olhadinha descarregou agora vamos no positivo tá legal galera também vamos olhar se existiu aqui se tem alguma recarga uma recarga é diodo de de homus né é de cá fuzil tá legal também o que é que ocorre aqui galera nós estamos testando as peças que se é diodo certo fuzil essas coisas aqui vai para diretamente para o um led essa borracha borracha aqui tem um diodo que se ele queimar apaga lá também um led certo ó vamos olhar se ele tá em curto também tá legal certo molha se resistou o resistor também tá bem vamos olhar esse jumpzinho aqui perto do capacitor não abriu certo não é que nem diodo é diferente agora a gente vai partir para onde galera para o transistor de da fonte certo que alimenta a fonte tá legal não tem curto tá legal não tem curto tá legal não tem curto tá visto certo agora a gente vai para onde a gente vai para esse outro aqui ó ó e também um lado não tem curto o positivo tá legal agora a gente para onde é que a gente vai partir galera agora partir para para esse diodo aqui ó de cerâmica que chama capacitor né tá legal o que que vai ocorrer galera eu suspeito aqui esses quatro diodo aqui que que ele pode tá tá tudo em curto no caso vamos ver aqui se ele tá tudo em curto vamos testar um por um curto tá mostrando curto também o segundo o terceiro também tá mostrando curto o quarto também tá mostrando tudo em curto aqui esses quatro diodo mas o que ocorre aqui com certeza que só vai ter um curto né na maioria dos casos tem tv dessa mesma que ela que ela é fica em curto os os dois os dois né o canto mas esse aqui pode ser um só viu assim a gente vamos desmontar a placa da tv e vamos e vamos buscar o defeito certo vamos lá vamos tirar aqui os encaixos vai para o led a barra de led e aí vamos tirar aqui os encaixos vai para o led a barra de led e aí vamos lá ir para a fonte ou seja para a placa da áudio vídeo vamos descolar o diodo aqui o primeiro diodo que tô vendo que ele ele tá um pouco deformado né a letra foi virada ninguém sabe se é compromisso da fábrica mas vamos desligar ele vamos desligar ele para desligar ele para dessoldar galera aqui ó o primeiro diodo certo esse aqui ó vamos só dar ele certo eu creio que o defeito é aqui ele só dá uma defeito nesses dois e como a tv é nova ainda esse diodo aqui entrou em curto e esse aqui suportou né a carga pois vamos lá vamos vamos ver a aqui a placa é de áudio vídeo galera essa placa aqui tá tá legal já já passei mal o teste aqui já 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 fizemos uma revisão aqui tá tudo legal aqui tá saindo tudo direitinho as tensões e aqui a gente vamos olhar as tensões aqui viu galera vamos medir aqui as tensões agora de hoje já medimos tá em curto né todos quatro tá dizendo que tá em curto mas a gente vai resolver aqui ó presta atenção galera aqui vamos colocar aqui vamos colocar aqui a prova aqui na caça da tv né ó galera aqui já era para em 250 colocar em 250 ó galera com certeza tá tudo morto aqui os pinos o 9 o 9 volt e o 12 e o 5 tem que ter aqui ó alguns mexe um mexe quase nada lá galera ó na alemã a gente veio balançando ó tá vendo tudo tá morto não tem condições dessa tv funcionar e nem acender o led porque essa parte aqui não tá entrando tensão entendeu e vamos dar uma olhadinha nesse resistores aqui para ver né é como é que eles como estão esses jumps, vamos aqui, X ohms, vamos aqui, essa resistência mais pesada estão funcionando né, estão passando tensão, vamos aqui nessa está dando aproximadamente 198 volts, quase 200 volts galera, vamos olhar se jumpa aqui está funcionando acima de 5 volts, né, é um jumpzinho, e o que vai acontecer galera, que essa TV ela só trocar aí algum diodos desses aí, e ela já está pronta para o cliente curtir, tá bom, deixa eu me ver aqui esse rapazinho aqui, que eu sou cirmado dele mesmo, todo aparelho eu gosto de testar ele vamos ver se ele bipa X10 ok galera, está legal tá acima de 12 volts, 13 volts, aproximado de 13 volts, tá bom, tá ok, vamos aqui virar a placa e aí e aí e aí e aí ok galera nós tiramos aqui um diodo e nós vamos fazer aproximadamente aqui um análise aqui para ver qual é o diodo que tá em curta aí se tem mais algum viu mas eu creio que é só um esse defeito é danado para esses diodos é danado para abrir vamos aqui deixa eu no bip aqui para ver esse tá legal esse também tá legal ok galera esse aqui é o defeito ó vai ele não pode bipar os dois lados escorregando só sabão galera ó ó negativo no positivo vermelho no positivo e preto negativo pronto galera o defeito da TV só isso aqui viu vamos pegar aqui um diodo aqui colocar nele aqui tá o diodo galera ó esse diodo aqui a gente vai colocar na TV e a TV vai funcionar certo vamos testar aqui para você ver vamos testar os dois novamente vamos testar o que o que tá bom positivo na prova vermelha vamos virar negativo não pode bipar viu galera certo não bipou tá sendo tá vendo aí ó ó não bipou não pode bipar esse aqui é o que a gente vamos colocar na placa vamos de novo aqui você não ficar em dúvida virar ok galera esse aqui esse aqui tá condenado esse aqui ó a gente já vai colocar ele por aqui certo para não misturar aqui agora a gente vai pronunciar colocar aqui no lugar e daqui a pouco a gente vamos montar a placa e vamos botar TV para funcionar para vocês verem galera vamos dar uma limpadinha na placa e vamos montar e vamos ligar e nós já concluímos nosso trabalho tá aqui a placa e idêntica né ok galera esse aqui é o os quatro cabos os dois negativos os dois positivos do das barras de LED viu e se encaixa aqui galera o que vai fazer todas as tensões da placa da placa de áudio vídeo tá bom esse cabo aqui ó vamos lá vamos levantar a bichinha pronto galera a gente já terminamos nosso é o nosso trabalho aqui do da peça da TV agora nós vamos ligar ela tá aqui o cabinho ó da energia da placa da TV da placa da fonte vamos ligar para ver se ela vai acender é porque tá na série viu viu galera por isso que ela tá assim ó piscando entendeu já já tem a é o globo né da da OC tá aqui piscando ó que a gente não foi não arriscou a a ligar ela direto né agora a gente vai tirar certo a gente vai tirar vai ligar ela direto ok ela mostrou o globo da OC né vamos lá ela apresentar a imagem vamos ver não sei que altura tá o áudio eu fui lá em Betim né tinha um bom tempo que eu não ia lá quando eu cheguei lá o meu sobrinho de 11 anos tava com o corpo todo coberto de ferida e costava é 11 anos é 11 anos caçava dizendo que costava demais ok galera ó tá legalzinho né e aí a palavra pra mim eu peguei com o trecho e falei com Deus que ele me desse uma palavra uma solução e aí galera tá primeira pra mim ela tá primeira certo olha galera o defeito dessa TV só foi isso aqui ó se chama é um diodo certo esse essa peça aqui ela só pode é entrar entrar atenção um lado só aí ela tava entrando nos dois tava em curto certo ela entrava e não não saía tensão para alimentar a placa a placa é mãe e a placa é né da fonte entendeu é por isso que a gente estamos aqui graças a Deus concluído o trabalho já e você se vocês gostou galera do vídeo vocês se inscreva lá no canal clica lá no sininho para nós né dá um joinha lá para nós também e para que a gente possa obter mais vídeo né dessa natureza aqui ó né uma TVzinha legal não era de se jogar fora passou muito tempo encostada mas a gente levou sorte graças a Deus a dona também que é uma pessoa ótima e assim a gente resolveu aproveitar a TVzinha dela ok galera ó valeu galera ó fica com Deus não sei que hora vocês vão ver se eu vi esse vídeo nem o dia mas muito obrigado e aí 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 e aí